Olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem, preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá trabalhar com a legislação específica do Instituto Federal, mais especificamente a Lei 11.892 de 2008, uma lei muito importante aí para você que vai fazer concurso aí do Instituto Federal, que vai trazer a base, né, como é que ele funciona e tem alguns termos específicos, tem algumas pegadinhas, nós vamos trabalhar aqui de forma bem didática, bem objetiva, para você gabaritar esse assunto na sua prova, beleza? Além de colocar algumas questões também para você observar como o assunto é cobrado em prova. Então vamos lá, aqui ele traz aí a estrutura Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que muitas vezes a gente conhece os Institutos Federais, né, que antes era chamada até de Cefete, eu mesmo conhecia como Cefete, aí depois mudou para Instituto Federal, ainda existem, alguns vamos estudar aqui, alguns Cefetes. E aí ele vai trazer qual é essa rede federal aí de educação profissional, científica e tecnológica. Detalhe bem interessante, tem que tomar cuidado, é porque eles estão vinculados ao Ministério da Educação. Às vezes você está fazendo a leitura em casa dessa lei e passa por isso daqui e pensa que, ah, tudo bem, vai, nem pensa que tem alguma coisa aqui, mas tem, porque a prova pode trocar vinculado por subordinado. E vai estar errado. Os Institutos Federais estão vinculados ao Ministério da Educação, cuidado com isso. E quais são as instituições que compõem a rede federal de educação profissional? Logicamente, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Socorro da Fonseca, que é o Cefete do Rio de Janeiro, e o Cefete do Minas Gerais. Escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. São essas cinco instituições aí que compõem a Rede Federal de Educação Profissional e Científica. Tem até um bisu aqui para você lembrar, é você lembrar de C-SEU, porque esse tópico é muito cobrado em prova. Então, o C, você vai lembrar dos Centros Federais, que é o Cefete do Rio de Janeiro e o Cefete de Minas Gerais. O I, você vai lembrar dos Institutos Federais. O outro C, Colégio Pedro II. O E, Escolas Técnicas vinculadas às universidades federais. E o U, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pronto. Então, você pega esse bisu do soarinho, na aula de hoje vai ter vários bisus aí, para você lembrar. C-SEU, aí você vai lembrar quais são as instituições que fazem parte da Rede Federal de Ensino Tecnológico. Mas aí você pode estar pensando, professor, por que o item 4, ele está de vermelho e os outros estão de azul? Tem uma explicação para isso. A explicação para isso daí é justamente o que está aqui na lei. Ele fala o seguinte, as instituições mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 5 possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica e disciplinar. Então, eu tenho cinco instituições. O item 1, 2, 3 e o 5, eles têm natureza jurídica de autarquia. E por ser uma autarquia, tem personalidade jurídica, faz parte da administração indireta. Então, possui autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica e disciplinar. Então, eu coloquei aqui de propósito, para quando você imprimir o material, você já destacar isso daí. Uma coisa que eu sempre faço quando eu estou trabalhando com legislação, é trabalhar de forma didática, seguindo uma linha de raciocínio, porque aí fica mais fácil você entender, porque muitas vezes a legislação não segue uma sequência didática. Às vezes ela começa falando de uma coisa, depois fala de outra. E assim, você estudando de forma bem organizada, fica mais fácil você compreender. Então, é o seguinte, o item 1, aqui, 2, 3 e o 5, eles possuem aí a natureza jurídica de autarquia. São autarquias. Professor, o que é autarquia? Isso aqui é um assunto que já envolve direito administrativo, que é administração direta e administração indireta. A prova, se você não estudou direito administrativo, pode trocar por fundação pública, por sociedade de economia mista, por empresa pública, por órgão público. Não, você tem que saber que é autarquia. O único aí, desse sim, que não é, que não tem natureza jurídica de autarquia, são as escolas técnicas. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe aí. Então, quando você lembrar do CICEU, você lembra que só o Ezinho aqui, que não tem natureza jurídica de autarquia. As outras todas possuem. Observa aí, observa como o assunto é cobrado em prova, e como é fácil você acertar a questão depois das dicas. Então, a Lei nº 11.892 instituiu a Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil, e cria os Institutos Federais de Educação. Além dos institutos, outra instituição que integra a Rede Federal é... Aí você chega na prova e diz, opa, peraí, o Bisú do Soarinho. Qual é o Bisú do Soarinho para saber qual é essa Rede Federal? É o lembrado CICEU. Pronto, aqui eu vou lembrar do Cefete do Rio de Janeiro e Minas Gerais, porque é o seguinte, por exemplo, existiu o Cefete do Piauí, mas o Cefete do Piauí acabou, virou o IFP. Existiu o Cefete do Ceará. O Cefete do Ceará acabou e virou o IFCE. Só que o Cefete do Rio de Janeiro e o de Minas Gerais continuaram. Então, eles fazem parte aí da Rede Federal de Educação, da mesma forma da Universidade Tecnológica do Paraná, dessas escolas técnicas que são vinculadas, do Colégio Pedro II. Então, você tem que tomar cuidado com isso daí. Então, o I, Cefete do Rio de Janeiro. Ou, o C, Cefete do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O I, os Institutos Federais. O C, o Colégio Pedro II. O E, as Escolas Técnicas, vinculadas às Universidades Federais. E o U, a Universidade do Paraná. Então, são três estados aí que vocês precisam memorizar, porque essa questão, ela trouxe uma pegadinha aí, ó. Ela falou, Universidade de Pernambuco, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade do Estado da Bahia. Não. Tem o Rio de Janeiro, mas é o Cefete do Rio de Janeiro. E não a Universidade. Tem a Universidade, mas a Universidade do Paraná, não é do Pernambuco e nem da Bahia. Então, esses três estados, Paraná, porque envolve aí a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e o Cefete do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, vocês precisam memorizar. Colégio Nave, não. Então, ele fala que, além dos institutos, outra instituição que integra a rede é o Colégio Pedro II, gabarito, idem ser. Você acertava facilmente com o bisu aí do Ciceu, né? Aqui, outra questão também, basicamente da mesma forma. No âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vinculada ao Ministério da Educação é constituída pelas seguintes instituições. Então, ele está falando aí da Rede Federal. Você chega na prova, coloca do lado ali da questão. Ciceu. Pronto. Aí você... Opa, peraí. Ciceu. Aí você vai lembrando. Aqui é o Cefete do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aqui são os institutos federais. Aqui é o Colégio Pedro II. Aqui é as escolas técnicas vinculadas. Aqui é a Universidade Tecnológica e Federal do Paraná. Pronto. Acabou. Aí você vai para a questão, você já ganha um tempo danado. Então, o item 1 diz, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Institutos federais fazem parte dessa Rede Federal? Sim. Universidade Tecnológica Federal do Paraná? Sim. Entidade do Sistema S? Senai, Senac? Não, de jeito nenhum aqui não. Item 3 está fora. 4. Cefete aí, né? O Centro Federal de Educação do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Certo. Cuidado aí com o item 5 e 6, porque ele fala, ó, escolas técnicas vinculadas às universidades estaduais. Não. Aqui nós estamos falando da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Então, são as escolas técnicas vinculadas às universidades federais e não universidades estaduais. Portanto, o item 5 está errado. O item 6. Escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Certo. Colégio Pedro II. Certo. Universidade Corporativa, SEBRAE. Não. Então, estão corretos aí o item 1. 2. O item 4. O item 6. E o item 7. Gabarito aí é o item D, né? 1, 2. Espera aí. 1, 2, 4, 6 e 7 estão corretos. Gabarito D de dado. Questãozinha tranquila. Beleza. Olha essa outra questão aqui, ó. Vai trabalhar com aquela questão da autarquia. Então, essa alternativa que indica uma instituição que, segundo a Lei nº 11.892, não tenha a natureza jurídica de autarquia. Então, quais são? O CICEO. Aí você lembra que o E não é a autarquia. Não é a autarquia. Pronto. Rapaz, ó. Mata a questão demais. É um assunto complicadinho. Como eu falei, você está lendo na hora da prova. Aí, isso aqui. As instituições mencionaram em 1, 2, 3. Você está estudando sozinho. Aí tem que voltar para lá. Às vezes você não entende o que a legislação está falando, né? Então, eu gosto de ministrar a legislação assim, descomplicando, mostrando, conforme a questão vai cobrar. Às vezes você lê um... Pode ter lido antes de assistir a aula, né? Leu e às vezes ficou até sem entender o que ele está dizendo aí. E agora você já compreende e observa como é cobrado em prova. Então, daquelas entidades, das 5, né? Do BISU, do CICEO, tem uma que não é a autarquia. É o item E. Que são as escolas técnicas vinculadas com as universidades federais. E a questão perguntou justamente isso. Daquelas entidades aí, qual é a que não tem? Então, você já... Opa, está aqui. Escolas técnicas vinculadas com as universidades federais. Elas não possuem a natureza jurídica de autarquia. As outras, sim. O Colégio Pedro II é uma autarquia. O TF Paraná, né? O Instituto Tecnológico Federal do Paraná. Os institutos federais. O CFET Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tranquilo. Vamos trabalhar agora com o Colégio Pedro II. Já puxar ele, já que a gente está falando, né? Entender o que é esse Colégio Pedro II, né? Por que ele está aí? O Colégio Pedro II, é o artigo 4º A da lei. É uma instituição federal de ensino pluricurricular e multicamp. Cuidado com a palavra, ó. Vinculada ao Ministério da Educação. A prova pode trocar por subordinado. Não. É vinculado ao Ministério da Educação. Especializado na oferta de educação básica e licenciaturas. Por que ele está na rede federal de ensino? Porque o Colégio Pedro II é equiparado aos institutos federais. Para enfeite da incidência das disposições que regem a autonomia e a utilização dos instrumentos da gestão do quadro pessoal e de ações de regulação, avaliação e supervisão das instituições do curso de educação profissional e superior. O Colégio Pedro II, ele vai ter a mesma estrutura e organização dos institutos federais, lógico, né? Já que ele é equiparado aos institutos federais. Então, ele vai ter a mesma estrutura, a mesma organização dos institutos federais. As unidades escolares que atualmente compõem a estrutura organizacional do Colégio Pedro II, passam de forma automática. E, cuidado com essa palavra, independente de qualquer formalidade, a condição de campo dessa instituição. O que significa isso? É muito importante esse artigo, porque ele tem algumas palavras aí, chaves, né? Então, ele fala assim, as unidades escolares que atualmente compõem a estrutura organizacional do Colégio Pedro II, passam de forma automática, independente de qualquer formalidade. Não precisa de um ato do presidente da república, de um ato do reitor, não. É independente de qualquer formalidade a condição de campo dessa instituição. Como assim? Isso aqui foi incluído em 2012, né? Na lei. Antes, o Colégio Pedro II já existia. Antes de existir essa lei aqui. Quando ele foi incluído na rede federal, vamos supor que o Colégio Pedro II, ele tem aí várias unidades. Tem a unidade centro, por exemplo. A unidade zona sul. A unidade zona leste. Um exemplo. No momento que ele vai passar a rede federal, essas unidades aqui que compõem o Colégio Pedro II, vão passar de forma automática, independente de qualquer formalidade, a condição de campo dessa. Então, aí, a unidade centro agora vai ser o campus, né? Do centro dessa, fala camp aqui, a lei fala dessa forma, né? Mas a gente fala do campus da universidade. Vai ser o campus da unidade centro, por exemplo. E o que você tem que tomar cuidado é que, como eu disse, passa de forma automática, independente de qualquer formalidade. Agora, eu quero criar um novo. Eu tenho, por exemplo, a unidade centro, tenho a unidade zona sul, tenho a unidade zona leste, eu quero criar a zona norte agora. A criação de novos campos fica condicionada à expedição de autorização específica do Ministério da Educação. Então, esse é o detalhe. O que já existiam, eles vão passar, de forma automática, independente de qualquer formalidade, a condição de campo. Se eu quiser criar um novo, que não existia antes, aí precisa de autorização do Ministério da Educação. Observa como isso é cobrado em prova. De acordo com a lei 11.892, acerca do Colégio Pedro II, assinada alternativa incorreta. O Colégio Pedro II é uma instituição federal de ensino pluricurricular e multicampo. Pluricurricular tem vários cursos, várias grades curriculares, multicampo, porque ele tem vários campos. Vinculado ao Ministério da Educação, certo? Vinculado ao Ministério da Educação e especializado na oferta de educação básica de licenciaturas. Correto. O Colégio Pedro II é equiparado aos institutos federais para efeito de incidência das disposições que regem a autonomia, que é a utilização dos instrumentos de gestão do quadro pessoal e de ações de regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação profissional e superior. Perfeito, né? Conforme foi explicado. Como ele é equiparado aos institutos federais, o item C vem complementar. O Colégio Pedro II terá a mesma estrutura e organização dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Corretíssimo. Vai ter a mesma estrutura e organização dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O item D. As unidades escolares que atualmente compõem a estrutura organizacional do Colégio Pedro II passam de forma automática, independentemente de qualquer formalidade. Olha, às vezes se você não tem o conhecimento da lei, isso daqui seria talvez a questão que você ia marcar como errado. Porque você ia olhar e dizer, automático, será que é automático? Aí fala, independente de qualquer formalidade. Não, tá errado, tem que ter alguma formalidadezinha aqui, não é possível, mas tem nenhuma festinha. Aí você é tudo assim, né? Você já ia olhar assim, mas tá correto. Por isso que eu frisei bastante, porque realmente é esquisito, mas tá correto. Então, aquelas unidades escolares que atualmente compõem a estrutura organizacional do Colégio Pedro II passam de forma automática, independente de qualquer formalidade, a condição de campo da instituição. E o item E, a criação de novos campos do Colégio Pedro II fica condicionada à expedição e autorização específica do Ministério do Planejamento. Opa, que tá errado. A autorização é do Ministério da Educação e não Ministério do Planejamento. Portanto, o item E é o nosso gabarito. Tranquilo. Agora vamos conhecer os mais importantes aí para o nosso estudo, né? Que é os estudos federais. Os estudos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares também, multicampo também, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, no termo dessa lei. Para efeito de incidência das exposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições de educação superior, os institutos federais são equiparados às universidades federais. Essa informação é muito importante. Os institutos federais são equiparados às universidades federais. No âmbito de sua atuação, os institutos federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. Essa palavra aqui, né? Possivelmente pode ser a primeira vez que você esteja visualizando. Então, eles vão exercer o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. Os institutos vão ter autonomia para quê? Criar e extinguir cursos nos limites de sua área de atuação territorial, bem como registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu conselho superior. aplicando-se, no caso da oferta de curso à distância, a legislação específica. Então, nesse caso aí, é muito importante você observar isso, que eles vão ter autonomia para quê? Criar e extinguir cursos no limite de sua área de atuação territorial. Em alguns locais, por exemplo, pode ser que tenha um instituto federal, um campus do Instituto Federal, em um local que tenha muita questão tecnológica, que tenha muitas indústrias. Então, pode ser que seja criado um curso lá que não tenha em outro local. Já tem outro local que já é mais agricultura, agropecuária. Então, lá talvez tenha um curso que não vai ter em outro local. Então, assim, eles vão organizando dessa forma, nos limites da área de sua atuação territorial, bem como eles podem registrar os diplomas dos cursos por eles oferecidos, melhorização do conselho superior. Esse conselho superior, nós vamos trabalhar na próxima aula sobre ele. Vamos trabalhar com a questão dos reitores, do conselho superior, esses órgãos construtivos, deliberativos, tudo isso na próxima aula. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná configura-se como universidade especializada nos termos do parágrafo 1 do artigo 52, reagindo-se pelos princípios e finalidades constantes aí na Lei 11.174. tudo bem tranquilo, sem nenhuma dificuldade aqui. A unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional de estudo transformado ou integrado do Instituto Federal passa de forma automática, independente de qualquer formalidade, à condição de campos da nova instituição. da mesma forma que eu falei para vocês, existia o Cefete, né, do Piauí. Cefete do Ceará, do Maranhão e assim por diante. E eles foram transformados aí em IFP ou IFCE. Então eu tinha um Cefete, por exemplo, em Teresina e tinha um Cefete em Picos. A partir do momento que virou IFP, o Cefete de Picos também virou IFP e é um campus, né, da nova instituição, um novo campus aí do IFP, beleza? Da mesma forma que aconteceu com o Colégio Pedro II. Então cuidado com essa palavrinha que ele fala. A unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional de instituição transformado ou integrado do Instituto Federal passa de forma automática, independente de qualquer formalidade, à condição de campus da nova instituição. Os institutos federais poderão conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes e pesquisadores externos ou de empresas a serem regulamentados por órgão técnico competente do Ministério da Educação. A prova pode dizer aqui que eles não poderão, mas pode sim conceder bolsa de pesquisa, desenvolvimento, inovação, intercâmbio a alunos, docentes e pesquisadores externos ou de empresas a serem reguladas e lamentadas por órgão técnico competente do Ministério da Educação. Tanto que a lei 8.112, né, ela diz que os estrangeiros podem aí ocupar o cargo de professor, técnico, cientista em universidades e institutos, né, federais. Aí entra essa parte aqui dessas bolsas de pesquisa também, pode encaixar muito bem aqui para esses pesquisadores externos, como ele fala aqui, intercâmbio a alunos e assim por diante. Vamos agora trabalhar no artigo 6º com as finalidades. Muito cuidado, porque a prova vai criar uma pegadinha aqui, eu vou mostrar para vocês uma questão das finalidades com os objetivos. dos institutos. Então, olha isso aqui, no artigo 7º, eu tenho os objetivos dos institutos. No artigo 6º, eu tenho as finalidades e características. Cuidado para não confundir, eu já vou passar várias dicas para vocês não confundirem. Então, vamos lá, vamos conhecer aí no artigo 6º quais são as finalidades e características. Oferta a educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional em diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Nos três, pode ser que a banca fale somente nacional, somente regional, somente local e regional. Não, é no desenvolvimento socioeconômico dos três, local, regional e nacional. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo, investigativo, geração e datação de soluções técnicas e tecnológicas, as demandas sociais e peculiaridades regionais. Aqui ele já falou só regionais. Promover a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e a educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quais de pessoal e os recursos de gestão. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico, voltando à investigação empírica. Aqui, quando vai ser cobrada uma questão de legislação, eles podem trocar o seguinte, o que ele fala? Constituir em centro de excelência no ensino de ciências em geral e ciências aplicadas em particular. Aí eles podem trocar, dizer assim, ciências aplicadas em geral e ciências em particular. Então, cuidado, ele fala ciências de forma geral, ciências aplicadas em particular. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino. Desenvolver programas de extensão e divulgação científica e tecnológica, realizar e estimular a pesquisa aplicada à produção cultural e ao empreendedorismo, cooperativismo e desenvolvimento científico e tecnológico, promover a produção, desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Então, tudo isso aqui são finalidades e características dos institutos federais. O bisu, para você lembrar, é o seguinte, PCRO, KD, é como se fosse Polícia Civil de Ronda, Rondônia, KD, você vai lembrar disso daqui, professor, mas a sua criatividade para o bisu não importa, a gente vai criar um bisu. Aí você lembra, PC, Rondônia, R-O, KD, você já vai lembrar isso aí. Por quê? Você vai observar como isso aqui ajuda. As finalidades e características começam com essas palavras, as iniciais, tem essas palavras, P, C, R, O, K e o D. Observa, promover, promover, constituir-se, realizar, orientar, ofertar, qualificar-se, desenvolver, desenvolver. Então, está dentro disso daqui. Começa com esses verbos aí, né? Promover, realizar, orientar e assim por diante. Então, PCRO, KD, né? QD. Observa essa questão aqui, ó, como ajuda demais. Então, você chega lá e tem lá. Por finalidades e características dos federais, segundo a Lei nº 11.892, podem ser descritos os itens abaixo, exceto. Então, ele quer o que não é. Quando ele fala exceto, né? Aí você, opa, professor Soares, lembrei dele, ó. Finalidades e características. PC, R, O, Q, D. Aí você vem aqui no item A, tem um M. Está aí, é o gabarito. Mas ninguém marca logo o item A e pula para outra questão, não. Ah, tudo bem, está aqui. Então, já se já botou, opa, esse aqui já pode ser o gabarito. Aí no item B, tem o O. Opa, tem aqui. Finalidades, tem O. No item C, tem o P. Opa, tem aqui. E no item D, tem o P. Está aqui, tem o P. O gabarito é o item A. No bizu, não tem nenhuma palavra que começa com M. As finalidades, ó, está aqui todas elas. Está aqui também, foi colocado aqui. Não tem nenhuma finalidade que começa com M. Agora, com P, tem. Com C, tem. Com R, tem. Com O, tem. Com Q, tem. E com D, também tem. Então, por isso que você tem que memorizar esse bizu. Ele já lhe dá... Nessa questão, ele lhe dava o gabarito. E tem questão que ele pode lhe dar o norte, né? Para você já conseguir o seu gabarito e já ganhar tempo com isso daí. O item A, ele se encaixa dentro dos objetivos. Aí sim, os objetivos é que ele fala, ó, ministrar educação profissional técnica de nível médio prioritariamente na forma de cursos integrados. Cuidado com essa palavra, ela é forte de prova, eles trocam por exclusivamente. Não, não é exclusivamente, é prioritariamente na forma de cursos integrados para os concluintes de ensino fundamental. Também aqui, ó, cuidado, ele pode trocar por ensino médio. E para o público de educação de jovens e adultos. Então, cuidado com esses detalhes aí. Ministrar curso de formação inicial, continuar de trabalhadores objetivando a capacitação, aperfeiçoamento, a especialização e atualização de profissionais em todos os níveis de escolaridade nas áreas de educação profissional e tecnológica. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estraindo seu benefício à comunidade. Desenvolver atividade de extensão, de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais. E com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, a emancipação do cidadão, na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional, os dois aqui, atenção para esses tópicos assim, e ministrar em nível de educação superior. Cuidado também, que ele pode falar ministrar em nível de educação média, educação superior. Curso superior de tecnologia, visando a formação de profissionais para diferentes setores da economia. Curso de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vista à formação de professores para educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para educação profissional. Então, tipo assim, ele diz, sobretudo nas áreas de ciências e matemática. Não quer dizer que é exclusivamente aí, mas principalmente nessas áreas. Curso de bacharelado e engenharia, visando a formação de profissionais para diferentes setores da economia. Curso de pós-graduação, lato-senso, de aperfeiçoamento e especialização, visando a formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. Curso de pós-graduação, estrito-senso, que é mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vista no processo de geração e inovação tecnológica. Então, eles vão ter aí cursos superiores de tecnologia, cursos de licenciatura, cursos de bacharelado, pós-graduação e a pós-graduação lato-senso, né, que é a especialização, e a pós-graduação estrito-senso, que é o mestrado e doutorado. Tudo isso vai ser ofertado pelos institutos federais. Para você memorizar os objetivos, você lembra de HED, que é vermelho em inglês, M. HED, M. Isso aqui são os objetivos. Pode observar, ó, M, M, R, D, o E e o M. Professor, já me diga logo, tá de verde aí por quê? É uma explicação para isso, não tem? Tem sim. Antes de resolver essa questão, a explicação é para isso aqui, ó. O artigo 8º, que ele fala, no desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal em cada exercício deve garantir o mínimo de 50% das vagas para atender aos objetivos definidos no inciso 1º, no capte do artigo 7º, e no mínimo 20% de suas vagas para atender ao previsto na linha B do inciso 6 do artigo 7º. Você, o que é isso? Que diabete, essa linha B do inciso 6, não sei de quê? Pronto, eu vou facilitar agora para você botar aqui bem direitinho. Ele está dizendo aí, ó, então vamos supor, vai ter mil vagas. 50% dessas vagas é para atender aos objetivos do inciso 1º. E 20% para atender o restante é para as outras coisas, é para a pós-eduação, para o mestrado, enfim. 50% é aqui, ó. Ministrar Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Aqui vai ser 50% das vagas. E o que está de verde, cursos de licenciatura, é o que vai ser 20% das vagas. Então, das vagas que forem destinadas, 50% é para Ministrar Educação Profissional Técnica de Nível Médio. E 20% ministrar em Educação Superior, cursos de licenciatura. Tranquilo? Mas eu vou ver aqui a questão. A questão também daria para você resolver com o BISU, ó. De acordo com a Lei nº 11.892, são objetivos dos institutos federais, entre outros, a seguir listados, exceto um que está errado, assinado. Então, ele quer o que está errado. Você chega na prova e diz, opa, questãozinha boa, BISU do Soarinho, carimba que é top. Então, os objetivos, red, M. Aí você chega, opa, aqui tem M, aqui tem M, aqui tem R, aqui tem um A, e aqui tem um D. Aí, ó, olha como você, o seu concorrente, ele vai ler tudo, vai ficar sem saber, tentando interpretar, tentando, você não. Ah, aqui tem um M, então você já lê mais com calma. Ah, aqui é um objetivo, aqui é um objetivo, aqui também, aqui não, aqui não é não. Matou a questão, beleza? Então, é para isso que serve os BISU, carimba que é top, é para você acertar a questão desse tipo. Tranquilo. Então, vamos explicar mais um pouquinho aqui desses percentuais, né, vocês já sabem de onde é. O cumprimento dos percentuais deverá observar o conceito de aluno equivalente, conforme a reglamentação expedida pelo Ministério da Educação, vai ser proporcional à questão das vagas aí, né. Nas regiões em que as demandas sociais por formação em nível superior, superior, aliás, justificarem o Conselho Superior do Instituto Federal, poderá, com anuência do Ministério da Educação, autorizar o ajuste da oferta desse nível de ensino, sem prejuízo do índice definido no capítulo desse artigo, para atender aos objetivos definidos no inciso primeiro do capítulo. Aqui é o seguinte, aqui, como ele fala, nas regiões em que as demandas sociais justificarem o Conselho Superior, para não confundir o órgão, o Conselho Superior do Instituto Federal, ele pode, com anuência, o que é anuência? Autorização do Ministério da Educação, autorizar os ajustes aí desses percentuais. O que a lei diz é que vai garantir, no mínimo, 50% da vaga, 20%, mas pode ser que, como eu falei, né, determinado local, lá tenha um forte polo industrial, um polo agropecuário, está precisando de outras... Então, assim, ele pode organizar, fazer um ajuste desses percentuais, para se adequar à demanda social daquele local. E isso vai ser feito, o Conselho Superior pode fazer, com anuência, com autorização do Ministério da Educação. Isso determina o parágrafo segundo. Observe aí como cai em prova, ó. No desenvolvimento de sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deve garantir um percentual mínimo. Opa, você viu isso? Percentual mínimo, já era para você vir aqui, 20 ou 50. Já eliminava o 30 ou 40. Aí você, 20, é para a licenciatura. 50%, questão de nível profissional de nível médio. Pronto. Então, em cada exercício, deve garantir um percentual mínimo de suas ações para garantir a educação profissional técnica de nível médio. Segundo a lei 11.892, esse percentual é de 50%. Se ele falasse licenciatura, seria 20%. Beleza? Não está vendo? Depois fica bem mais fácil você acertar as questões de prova. Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Ainda tem mais uma aula para finalizar essa lei. Vou finalizar na próxima aula para falar de reitorias, conselho superior. Foi visto muito ele aqui. Conselho superior, o conselho superior vai fazer isso. Mas o que é esse conselho superior? Próxima aula, você acalme. É que é igual uma série da Netflix, da Amazon Prime aí, Globo Play. Você vai maratonar aí. Tem que esperar o próximo capítulo. No próximo capítulo, você vai saber o que é esse conselho superior. Beleza? Então, um forte abraço a todos e bons estudos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.